Pais amados, tudo bem? Estamos aqui trazendo as respostas aos irmãos que estão fazendo perguntas. Eu geralmente faço a gravação lá dentro. Gente, mas está corrido aqui, a gente na correria. Não deu tempo para montar e eu não quero deixar passar esse vídeo. Eu recebi várias perguntas esses dias e a irmã Luciene, o nome dela é Luciene Coraça, ela mandou lá no nosso canal, naquela aba comunidade. Eu estou sempre perguntando, você fica de olho lá, a gente está sempre perguntando ali. Então, um grande abraço a irmã Luciene, que Deus abençoe. E ela fez uma pergunta muito interessante. Eu até escrevi para ela que nesses dias eu tenho recebido várias vezes. Está ventando muito, viu gente? Está uma ventania aqui em Santa Cruz esses dias, além do frio, a ventania não está... Mas vamos lá. A irmã Luciene perguntou sobre o que fazer se um dos cônjuges, um tem a chamada para fazer missões e o outro não tem essa chamada. Olha, eu sei que isso é assunto para um estudo inteiro de casal envolvendo serviço de missões. Não é um assunto assim para a gente bater num vídeo aqui, que o nosso objetivo é um vídeo rapidinho. Mas eu vou tentar trazer as respostas aqui de uma forma mais rápida possível. Isso acontece... Primeiro ponto, primeiro ponto aqui, eu vou separar em vários pontos, tá? Primeiro ponto, acontece, é muito comum isso, quando o casal ou um dos dois estão querendo viver uma fase de forma errada. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 7, que o solteiro tem que agradar o Senhor, mas o casado como agradar a sua esposa. Ou podemos aí falar o cônjuge, colocar o cônjuge. Então, em outras palavras, quando você está casado, a prioridade do casado é olhar, um olhar para a necessidade do outro. Quando você está solteiro, você olha para a necessidade das coisas de Deus, você se lança na obra de Deus. Então, o momento melhor para isso aí, para você viver esse momento aí de se lançar ao reino, de fazer a obra, de fazer... É quando você está solteiro, tá? Depois que você casou, a fase é diferente. Aí você já entra na questão de olhar para o que o esposo pensa, olhar para o que a esposa pensa. E aí entra a questão da obra. Você não pode patrolar essa frase, essa fase. Você não pode simplesmente passar por cima esse momento, que esse é um momento sagrado para o servo de Deus e para a serva do Senhor também, tá? Aí, no casamento, acontece também de vir os filhos. E muitas vezes a pessoa quer viver com os filhos, com a esposa, seja o marido ou seja a esposa, como se fosse solteiro. Também está errado, tá? Você agora é casado, você tem sua esposa, você tem seu esposo, você tem seus filhos. A prioridade agora não é mais a obra. É duro muitas vezes alguém escutar isso, mas é verdade. A prioridade não é a obra, a prioridade é a família. Também tem um segundo ponto, tá? Que eu posso colocar aqui, que é o ponto quando a visão de se fazer a obra de Deus vem para a esposa e essa visão não vem para o marido. Amado, existem princípios na palavra. A Bíblia fala bem claro que o homem é a cabeça da casa. E a gente encontra muito isso aí, é muito comum isso aí. Você encontra a irmã toda animada, querendo fazer missão, ir para ganhar as nações, levar o evangelho. E o marido fala, não, eu quero, eu estou aqui, eu casei aqui, eu tenho minha profissão, eu quero estar aqui, etc, etc. Isso é muito complicado. Isso gera um problema. O correto, eu vou falar no final, o correto, o que essa irmã deve fazer. Eu vou deixar para o final, se alguma irmã está dentro dessa situação aqui, que fica até o final para poder escutar o nosso último ponto. Mas, não existe base nenhuma. Volto a dizer, a prioridade agora no casamento é a família, já não é mais a obra de Deus. Então, se o marido não teve a visão, se o marido não tem a visão, se o marido não quer fazer missões, se o marido não quer sair viajando por aí, para as nações, ir para a África, para a Bolívia, e sei lá para onde, e a esposa está tendo essa visão, está errado isso aí. O homem, ele é a cabeça da casa. Então, amado, bom, o que você pode fazer, não vamos aqui perder as esperanças, o que você pode fazer, eu vou deixar no final desse vídeo aqui. Mas também tem uma outra situação, tá? Não é só a situação da mulher que tem a visão e o homem não tem a visão. Mas tem a situação do homem também ter a visão e a mulher não ter a visão. A Bíblia fala em 1 Timóteo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 3, tá? Espero que não esteja errado aqui na referência, mas é aí, 1 Timóteo, capítulo 3, fala, que se o homem não consegue governar ele como cabeça da casa, ele não consegue governar sua casa, como que ele vai cuidar da igreja do Senhor? Então, nesse exato momento, se está acontecendo isso, se esse homem, se essa pessoa, se esse obreiro, é uma pessoa que quer fazer a obra de Deus, e a mulher dele não quer saber para nada de querer fazer missões, isso já é um indicativo forte. Eu, como pastor, se eu estivesse à frente de uma igreja, uma secretaria de missões, e se tivesse que escolher alguém, já é um indicativo forte que essa pessoa é inapta para o serviço da obra do Senhor. É duro falar isso aí, mas é a verdade. E se alguém tem algum irmão aqui, incluído nessa situação aqui, fica até o final do vídeo que eu vou dar aqui uma saída, não vamos colocar alguém num beco de saída, tem uma saída para isso aí, mas essa é uma verdade. O correto é o homem ser cabeça da casa, como sacerdote da casa, ele deve passar a visão para a sua casa, e se isso não está acontecendo, você não vai conseguir fazer isso na obra de Deus, e a própria obra de Deus exige de alguém que tenha essa capacidade. Eu já tenho contado bastante, irmãos falam, pastor, eu queria tanto fazer missão, eu tenho uma chamada de Deus, Deus tocou meu coração para mim, mas minha esposa não quer ir. Isso já mostra, já de primeira mão, que o camarada é inapto para a obra de Deus. Tá bom? Então, sem rodeio, sem nada. Mas qual que é o padrão, pastor? Qual que seria o padrão para poder, essa situação aí de um cônjuge quer e o outro não quer, o padrão é o seguinte, a Bíblia fala bem claro que o homem não tem domínio sobre o seu próprio corpo, a não ser a mulher, prioridade família. A Bíblia também fala, em Coríntios capítulo 7, que a mulher não tem domínio sobre o seu próprio corpo, a não ser o marido, quer dizer, o marido tem o domínio sobre o corpo da mulher, prioridade família. A Bíblia diz também, em Marcos capítulo 10, se eu não me engano, versículo 8, capítulo 10, desculpa aqui o versículo que fugiu, mas Marcos capítulo 10 fala, que já não são mais dois, aqui não são duas pessoas, dois corpos, vamos dizer, mas são uma só carne, diz a palavra de Deus. Isso aqui fala da unidade de pensamento, unidade de espírito. O Espírito de Deus, quando ele vai falar a um casal, ele fala ao homem, esse homem ele vai comunicar à mulher, e a mulher está naquele mesmo espírito do homem, e outras palavras, os dois estão, olha o vento, eita Jesus, o vento está forte aqui, mas olha, os dois estão no mesmo pensamento, os dois estão conectados, naquela mesma vontade, de se fazer a obra do Senhor. Então, alguns princípios, é muito importante, a gente poder guardar nesse ponto aqui, o princípio da, a família está primeiro do que a própria obra de Deus, não podemos passar isso adiante, você não pode matar sua família, você não pode matar sua esposa, matar sua esposa, você não pode destruir o seu lar, por causa de missões, isso não existe, dentro de um princípio, da palavra de Deus, a família, ela está acima da obra, para quem é casado, quem é solteiro não, você vai embora, você viaja de jegue, de bicicleta, de ônibus, de avião, vai a pé, come banana, come queijo, come o que, a conversa é outra, você vive sozinho no mundo, para fazer a obra de Deus, e vai para onde você quiser, agora, quando você casar, a conversa, já muda, e qual é a saída pastor, me dá uma saída aí, pelo amor de Deus, dá uma saída para a gente aí pastor, que negócio está ficando feio aqui, esse vídeo, sim amado, tem uma saída, seja você, o marido, que tem a visão, e a sua esposa não tem, ou seja você, a esposa, que tem a visão, de querer fazer a obra de Deus, e o seu marido, não tem, a saída, é você, aonde você está, iniciar o envolvimento, no serviço de missões, tá, então, se você realmente quer fazer o serviço de missões, fazer a obra de Deus, fazer, está envolvido em missões, o aconselho, o aconselho que eu te dou, é você começar na sua igreja local, através da sua secretaria de missões, envolva-se, envolva-se com amor, envolva-se com dedicação, e esteja orando pelo seu marido, se é o caso de uma mulher, ore a Deus pelo seu marido, tá, mas, não é o fato de você não poder ir ao campo, que você, eu já falei isso já em vários vídeos, não é o fato, de você não poder ir ao campo de missões, que você vai ficar também fora do serviço de missões, você pode sim fazer o trabalho missionário, aonde? desde a sua igreja local, já em outros vídeos também, a gente já tem falado sobre isso, missões, é como uma corda, existe duas pontas, existe a ponta daquele que vai ao campo de missões, tá, e para ir ao campo de missões, inclui, passar por todos esses critérios que a gente já tem comentado aqui, são critérios bíblicos, são princípios bíblicos, tá, agora, se você está na ponta de cá, você pode segurar a corda, ajudar a sua secretaria de missões, ajudar o trabalho de missões da sua igreja local, adotar o missionário, envolver-se com o trabalho de missionário, e orar pelo seu esposo, e orar pela sua esposa, se for a vontade de Deus, realmente, um dia você ir ao campo de missões, com certeza, o Senhor vai trabalhar, para que a mentalidade dele, ou a mentalidade dela, possa ser modificada, agora, se isso não acontecer, não adianta chorar, não adianta estribuchar, como a gente fala, o nordestino fala, estribuchar, não adianta, a sua família, ela deve estar em primeiro lugar, se você tentar se levantar, e, por causa da obra, você fizer alguma coisa, que vem contra, a trazer um certo prejuízo para a sua família, isso que você faz, para o Senhor, não serve de nada, é jogado por terra, só serve como escândalo, e dá problema, para a obra de Deus, ok? Então, deu para compreender aí, fica onde você está, seja um bom marido, seja uma boa esposa, seja uma boa mãe de família, seja um bom pai de família, faça a obra de Deus, onde Deus tem te colocado, volta a dizer, vou repetir isso aqui, que isso aqui é um problema, que tem dado muito problema isso aqui, sua família está em primeiro lugar, não importa se sua esposa é crente ou não, se a sua esposa é crente ou não, se o esposo tem visão ou não, se a sua esposa tem visão ou não, sua família está em primeiro lugar, tá bom? E se Deus vai um dia te levar, isso eu falo porque você já está casado, se você estiver solteiro, a minha conversa é outra, eu já até fiz um vídeo, um tempo atrás eu fiz um vídeo falando, sobre essa questão de gente que é solteiro, quer casar e quer fazer missões, aí a conversa é totalmente outra, agora, se você é casado, a conversa é mais séria, a fase é outra, tá bom? bom, espero ter podido tirar aí dúvidas, nosso vídeo aqui não ficando tão comprido, e se você tiver alguma pergunta, gente, manda a pergunta aí, tá? Hoje está corrido, eu gravo lá dentro, aqui está uma zoadeira, mas estamos lá, estamos respondendo aqui, o importante é estar respondendo essa pergunta de vocês, vou esperar, vou esperar a tua pergunta, coloca na descrição aí, da descrição não, no comentário do vídeo, e logo que possível vamos estar respondendo, forte abraço, Deus abençoe. Deus abençoe.